Oi, oi, gente! Aqui é a Rafa. Estamos aqui hoje para mais uma gameplay de The Sims. E aí, gente, a gente vai continuar com a nossa família que a gente estava jogando, né? Aqui com a nossa anabete. E aí, o que acontece? Hoje eu vim trazer uma gameplay um pouco diferente aqui para vocês. A gente vai para a maternidade. Então, eu joguei um pouquinho, né? Até ela ficar no último trimestre da gravidez, para a gente poder ir para a maternidade. E é para lá que a gente vai agora. Vamos só deixar ela terminar de comer aqui. Nosso amigo Eduardo, ele estava tomando banho. Vou colocar ele para tomar um cafezinho também. E aí, a anabete já terminou. A barriga dela já está enorme, gente. E aí, gente, essa maternidade, ele é um... Ele é um mod, tá? E para esse mod específico, Eu vou querer fazer um vídeo ensinando a instalar esse mod, porque ele é um pouco complexo. Aí, como é que funciona, né? Então, ela liga para a emergência normal. E quando ela está no terceiro trimestre da gravidez, ela já vai ter essa opção de hospital aqui, para ela poder ir passar o resto da maternidade dela lá no hospital. Tadinha, ela está molhando. O que é isso? É granizo? Ai, gente, coitada. Você achou que foi um granizo. Mas aqui, vamos para o hospital. Daqui a pouquinho, eu volto, gente. Chegamos, gente. Chegamos aqui na nossa maternidade. Aí, o que acontece? Ela vai ficar nesse lote até o bebê nascer. Esse lote aqui vai ser como se fosse um lote onde as enfermeiras, os médicos, vão estar aqui acompanhando a gravidez dela até o bebê nascer. Esse hospital aqui, eu baixei ele. Ele... É como se fosse um hospital mais familiar, sabe? Um hospital... Não é aquele negócio branco e tudo mais, eu não gosto. Então, esse aqui, ele parece mais uma casinha. Está vendo? E eu que quis. Então, aqui, primeiro, a gente já tem a enfermeira falando que aí ia chegar a hora da visita. E aí, vem todos os amigos dela visitar ela. Não sei se já começou. Eu fechei a mensagem. Se era daqui a uma hora, você já voltou. Mas aqui, gente, tem as duas enfermeiras. E o Vinícius, que é o irmão dela. E o Eduardo veio para cá também. Ela já chega limpando o negócio, né, gente? Ah, filha, você não veio para cá para limpar. Vamos cumprimentar seu irmão, que não está nem aí para você, né? Já. Enquanto ela vai lá cumprimentar o Vinícius, eu mostro o hospital para vocês, tem... Eu não sei, gente. Isso aqui é, tipo, onde a pessoa morre? Isso aqui é, né? Eu não sei. Isso aqui é uma salinha aleatória entre o hospital. Aqui ficam as enfermeiras trabalhando, né? Como vocês podem ver. E aqui em cima ficam os quartos, onde ela vai dormir aqui. Aí, gente, a gente vai jogar nesse lote aqui até o bebê nascer. A Lúcia também é a irmã dela, né? A gente tem que cumprimentar a Lúcia também. Essa aqui é a Lúcia Suburbo, gente. Filha do João Suburbo. Ah, já acabou a visita. Então, aqui a enfermeira está falando que a hora da visita já acabou. Então, esses dois vieram visitar na Bete grávida. E já acabou a hora da Bete e já estão indo embora. A visita, basicamente, é só ver assistir televisão. Aí, eles estão indo embora, tá vendo? Ah, gente, eu esperava que mais gente viesse visitar ela, né? Mas não, só vieram os dois irmãos. Ah, tá bom. Talvez, aí, até o bebê nascer, venham outras pessoas visitar ela. Acho que essas enfermeiras, elas são gêmeas, né? Elas são exatamente iguais. Desejo da Nabet é trocar para a priâmbia. Gente, eu adoro a Nabet. E vamos fazer o desejo dela. Hum, tá na frente. Nem tá, gente, tá? Pra mim, não tá, não. Pra mim, é frescura dela. Mas tem outro... Isso, eu tenho outro quarto aqui, ó. Troca pra esse daqui, nesse quarto daqui. E pronto, realiza o desejo. Ah, bonito. Trocar para pijama. Será que o pijama de maternidade não conta, não? Aqui, ah, um médico, peraí. Aqui. Esse cara aqui. Ele é o médico. E aí, ele examina ela. Então, vamos... Cadê a... Cadê ele? Aí, sabe, gente? É bem bacana que, tipo... Dá o plantão, né? Quando anoitece, o médico aparece outro. Eu acho que, se tiver um sim na vizinhança na carreira médica, aparece esse sim. Mas, no meu caso, não tem. Aqui. Aí, ele aparece. A Nabet e o bebê estão indo bem. A enfermeira não gosta do médico, né? Ela tá escrevendo mal do livro no diário, tá escrevendo mal da Nabet também. Nossa, minha filha. Coitada, tá com dor nas costas. Pode dormir. Então, tá certo. O médico apareceu, examinou ela. Quem mais apareceu aqui? Uh, vocês viram? Caramba. Fofocando, gente. Que coisa feia, olha. Falando mal. Ih, não vi o que ele falou. Sou médico fofoqueiro, credo. Fofocando as pacientes. Ah, aqui, ó. Essa moça aqui, ela é a esposa do Grant. Vocês devem lembrar do Grant, né, gente? O intruso lá do episódio anterior. Que o Eduardo odeia. Ela é da carreira médica. Só que eu acho que ela é enfermeira. Não sei qual que é a posição dela ainda. Então, ela fica aqui também no lote. E também vem a moça cozinhar, tá vendo? Aí, ó. Aí, a hora da visita. Vamos ver quem vai vir hoje visitar a Anabete. Vamos ver quem veio hoje. Veio os três irmãos de novo. Da Anabete. Veio vir... Não, hoje veio mais... Nossa, hoje veio a turma toda. O jantar tá servido. Esse povo todo vai comer a janta toda, né? Tá aqui socializando com a visita, né? A irmã dela conversando sobre os seus casas minhas. O Gasparzinho. O Gasparzinho vai fazer o exame de trânsito. Parará, parourou. Nossa. Bem. Vamos ver o que mais. A moça fez os macarrão com o kit aqui pra nós. E lá embaixo, cadê o resto da visita? Tinha mais gente aqui. Ah, tá todo mundo aqui ainda. Aqui, ó. Esse cara aqui é o que eu ainda preciso arrumar no coraçãozinho, lembra? No outro episódio eu arrumei a vida amorosa dela. E ficou faltando esse cara aqui. Quer ver? É ele aqui, ó. Vou arrumar agora. Meus sentimentos. Ele é o... Darem. Amor. Perdei errado. Meus sentimentos. Darem. Amor. Não. Meus sentimentos. Darem. Paixão. Não. Beleza. Hoje veio o mutirão, né, gente? Visitar ela. Eu fico perdida com essa bagunça, com esse monte de gente aqui. Ela vai acabar ficando estressada, gente. Esse monte de gente pra ele visitar ela. Vou botar ela pra comer. Cadê a comida que já tinha aqui em cima? Falei que o povo ia comer a comida toda. Comeram. Não, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. O Eduardo veio visitar ela pra ver como é que ela tá também. O Eduardo vai dormir? Acho que não. Acho que ele vai só arrumar a cama. Vamos ver. Que pessoa seada, né, gente? As enfermeiras tão lá fofocando. E a visita tá aqui embaixo, né? Não fazem nada. Não vou interagir com ela nem nada. Ela deveria vir cá conversar com isso. Ah, não. Deixa ela comer. Ela olhando pra mim. Oi. Fofa. Depois disso, a gente vai colocar ela pra vir no banheiro. E aí, agora, os visitantes estão indo embora. Já tá na hora. Acabou a hora da visita. Vai todo mundo embora. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Onde que ela foi lavar o prato? Que eu não sei. Ah, aqui. Olha a Nabet. Gente, olha quem tá aqui. Olha quem que é o policial. Vocês conhecem ele, não conhecem? Conhecem? É o nosso amigo Grant, da gameplay passada. Se você não viu, vai lá assistir. Você vai entender quem que é ele. Aí, o que que acontece? Quando é a noite, vem um policial fazer a ronda do lugar, tá vendo? Aí, ele só fica aqui andando. Ele tá, tipo, vigiando o hospital. E ele, de fato, tá na carreira de polícia. Eu acho que ele já tá no topo ou no penúltimo, algo assim. Aí, ele fica aqui e tem esse outro também aqui, que é o Dória. Ele é aquele... Que o jogo mesmo gera. Se tivesse um outro, sim, meu policial, ele estaria aqui, gente. A enfermeira tá chorando. O que que foi, minha filha? Gente, tadinha. O que será que aconteceu? Ela é qual? Ela é essa. Ah, gente, é esse aqui dela. Tá horrível. Deve ter acontecido algum temor dela. Não sei o que aconteceu com ela. Não, não aconteceu nada, gente. Ela tá cansada dessa vida. Uma Beth plena, dormindo. Vamos deixar ela dormir aí. A outra enfermeira também tá chorando. Gente, as enfermeiras estão muito infelizes aqui nesse local de trabalho, olha. Coitadas. Tadinha, gente. A gente já não vai cuidar delas, não. Ela tem uma grávida já pra cuidar dela. Muitos trabalham. E esse porta-retrato aqui tem um cara. Quem que é esse que eu nunca vi na minha vida? Vocês sabem quem é? Pois eu não. Ai, gente, elas não começam comida podre, olha. Como se nada estivesse acontecendo. Deixa elas comerem. Ah, mas agora ela precisa se divertir um pouco. Vamos assistir uma TV. Ai, gente, fizeram o favor de quebrar a TV. Mas a gente sabe que a nossa rainha aqui é máximo em mecânica, não é? Ela é boa em mecânica, então ela vai consertar isso aí pra gente. A gente vai tirar o barrigudo e empurrar a TV, coitada. Café da manhã está pronto. Venham, venham comigo. Café da manhã é servido. Muito de boa, né, gente? A vida dela aqui na maternidade. Ela tem que fazer nada. É só comer, tomar banho, descansar. Não, não, não. O doutor chegou lá pra examinar ela. Olha, olha. Vamos ver, cadê ele? Oi, oi, tudo bem? Legal, né? O jeito que eles amem, né? Ele só chega e balança a cabeça. Não, tá tudo bem. Coitadinha, gente. Ela foi dormir no... No negócio, olha. Foi dormir no banco, coitada. Dá a luz aí, o bebê vai nascer. Eita, que enfim, gente. Nossa. Ai, o Eduardo tá aqui na hora do nascimento, gente. Ah, que fofo. Finalmente. Agora vamos lá, gente. A enfermeira acordou. Vamos ver. Aí, o bebezinho nasceu, gente. E aí, ela é uma bebezinha, gente. Teve uma pessoa que me pediu pra botar o nome dela de Hermione, se fosse menina, e Cedrico, se fosse menino. Então, aí, olha. Hermione é uma menininha fofa. Vamos ver se ela... E agora, gente, eu posso adotar, é... Dar a menininha pra adoção. Isso é do módulo do hospital também. Eu posso dar pro afanato, dar pra uma família adotar, ou ficar com o bebê. Obviamente, eu vou ficar com o bebê, né, gente. Bebê mais esperado do que esse, não tem. E o pai todo feliz aqui. Ih, gente. Parece que a bebezinha nasceu com o olho azul, igual do pai. Eu tô achando que ela vai ser ruiva, viu? Tomara. Vamos ver. E aí, gente, vai vir todo mundo visitar o bebê. Chegou todo mundo pra visitar. O horário de visita, na verdade, são 10 horas, né? Aí veio todo mundo visitar. Ah, gente, os visitantes, depois, eles vêm na minha casa e visitam o bebê. Então, gente, é isso. Gente, espero que eu não tenha ficado muito confuso esse módulo do hospital também, porque às vezes eu fico meio perdida. Eu usei ele pouquíssimas vezes. Acho que essa é a segunda vez só que eu uso. Então, pode ter ficado aí um pouco confuso. Mas aí, vamos embora pra casa pra poder encerrar essa gameplay, porque senão vai ficar gigante. E essas enfermeiras vão acabar morrendo aqui. E o bebê tem um olhinho azul. O Eduardo tem um olhinho azul. Então, pode ser que o bebê tenha saído ruivo. Vamos ver. Vamos ter que esperar ele crescer, gente. Vamos embora, voltar lá pra casa. Mas aí, vou encerrando essa gameplay. E aí, muito obrigada aí por... Por terem assistido aqui, acompanhado. Se vocês tiverem gostado, deixa aí o like pra mim. Se inscreve no canal, porque é a forma que eu tenho, né? Pra saber se vocês estão gostando ou não, se eu devo continuar com isso aqui ou não. Então, gente, até a próxima. Ficamos aqui com o nosso bebezinho, bebezinha. E até a próxima.